As selvas tiveram nas noites seu ritmo bárbaro Os negros trouxeram de longe reservas de pranto Os brancos falaram de amores em suas canções E desta mistura de vozes nasceu o teu canto Casmei minha voz entertecida Já adorou os seus braços Na expressão mais colorida das mais ardentes pessoas Fornei a beleza deste céu Onde o azul é mais azul, a canela do Brasil Eu cantei de norte a sul Mas agora o teu cantar Meu Brasil quer exaltar Nas praças da sertaneja Nas ondas do rio mar Oh, esse rio torbilhar Entre o céu e esse rojão Continente a caminhar No céu, no mar, na terra Canta Brasil Canta Brasil No céu, no mar, na terra Canta Brasil O meu Brasil É o Brasil Minha voz entertecida Já adorou os seus braços Nas praças da sua vida Nas pressões mais promovidas Nas mais ardentes caixões Porém A beleza deste céu Onde o azul é mais azul Agora lá do Brasil Eu cantei de norte a sul Mas agora o teu cantar Meu Brasil quer escutar Nas pressões da sertaneja Nas ondas do rio mar Oh, esse rio torbilhar Entre o céu assim roxão Continente a caminhar Do céu, no mar, na terra Canta Brasil Do céu, no mar, na terra Canta Brasil No céu, no mar, na terra Canta Brasil Canta Brasil Obrigado.